A CIDADE NO BRASIL O honrado J-Wolf, rei da Mércia, agora nos chama de amigos. Yalsu, a Yalscona-Soma e os daneses de Cambridge fizeram um juramento de lealdade a nós. Atacantes vindos do rio! De onde que vocês vieram e qual a razão desse conflito? Recebemos uma ordem! De quem? Invasores daneses que servem a um homem chamado Ruud. O rei Ruud, ordena sua morte! O rei Ruud! Ao tomar isso, você vai ter acesso à sabedoria do Pai de todos. Prepare-se para uma jornada por outra época. Outro tempo. Irmãos lutarão uns contra os outros e matarão uns aos outros. Não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Fazemos guerra para salvar a quem amamos. Pagamos com o sangue que ganhamos. A vida às vezes exige que não nos preparamos para dar. Nós só podemos fazer o nosso melhor. A vida às vezes exige que não nos lembrou. E aí